Olá, boa tarde a todos. Doutor Gênero Modesto aqui. Queria agradecer aqui ao Hospital do Alimento, que me deu toda a assistência do mundo lá. Queria agradecer a toda a equipe de profissionalidade na medicina de cuidado de mim, técnico de enfermagem, todos. Eu queria só comunicar em relação ao fato acontecer de ter vindo embora. É porque eu estava muito fraco, não estava conseguindo me alimentar lá no hospital, não estava conseguindo me alimentar sozinha no hospital, não estava conseguindo me tomar mais sozinha no hospital lá. E estava sem condições até de caminhar dentro do quarto lá, e estava vendo uma hora de, sei lá, sofrer um acidente lá. E havia uma programação de alta para mim, para hoje, certo? Então o médico hoje ia me liberar, já estava tudo certo para me liberar, certo? Os exames que foram feitos ontem, ele disse que havia uma possibilidade até de ter tido alta, até ontem mesmo. Só que eu não aguentei ficar no hospital, porque eu estava vomitando direto, estava muito angustiado, sem dormir, estava várias noites sem dormir. E foi por isso que eu vim embora. Mas não foi porque o hospital não estava ali na assistência, não. Foi porque eu estava realmente muito fraco para permanecer no quarto, me cuidando sozinha no hospital lá. E eu queria agradecer ao Unimed, dizer que me perdoe por tudo, porque eu vim embora e que eu estou seguindo a norma de isolamento normal. Estou aqui trancado no quarto, isolado, não estou saindo para a rua, certo? Estou cometendo todo o protocolo de isolamento do Covid. Estou tomando as medicações que foram prescritas pela equipe médica, certo? Então...